Muito bem, vamos lá conhecer então o restante aí do conteúdo, né, de como vai funcionar o treinamento focado no exame da LPI, o primeiro exame, o exame 101-400, ok? Então se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, é fundamental que você assista, ela tá aqui na descrição, então corre lá. Se você já assistiu, então aproveita, veja aí o vídeo e no final do vídeo, corre lá fazer sua inscrição. Vai! No final do treinamento você fará um provão lá com em torno de 100 questões, ok? Pra que isso? Para que nós possamos ver se você já está no nível lá, se está preparado para fazer o exame, ou se é melhor você voltar e estudar mais algum vídeo específico ou estudar um assunto específico, ok? Então no final do treinamento, para que você tenha certeza, confiança que vai passar no exame da LPI, você vai fazer um provão lá, e esse provão vai mostrar para ti se está ou não preparado para fazer o exame da LPI, ou se é melhor assistir um pouquinho mais dos vídeos e reforçar um assunto ou outro, né? E não para por aí, você também tem acesso a um grupo exclusivo no Facebook, onde você vai poder tirar a dúvida mais rapidamente e também interagir com os outros alunos do treinamento, os outros alunos que estão se preparando para o exame da LPI. Então é super importante esse networking, essa troca de informação junto com todos os alunos do Linux Chips lá no grupo do Facebook. E ainda você vai receber um e-mail exclusivo para que você consiga tirar as suas dúvidas diretamente comigo e com toda a equipe aí do Linux Chips, ok? Ou seja, você vai conseguir tirar as suas dúvidas por e-mail no Facebook, nos H2, vai poder ver os vídeos, vai fazer os simulados, o provão. É bastante conteúdo, muito conteúdo mesmo. Uma coisa bastante importante de frisar é que o treinamento foi totalmente desenvolvido e também os simulados, as questões, por pessoas que prestaram a prova esse exame 101-400, que é o último exame da LPI. Ou seja, você vai fazer um treinamento focado e com todo o conteúdo que é cobrado lá no exame, lá na prova de certificação. É muito importante você fazer o treinamento que esteja atualizado com a última versão da prova, como é o nosso caso aqui do treinamento da Linux Chips. Por quê? Mudou muita coisa, entraram alguns assuntos novos, como por exemplo o System D, que é bastante polêmico. Entrou também Syslog, NGR, Syslog e uma porrada de comandos novos. Comandos muito utilizados até na vida de um Sysadmo, como PQ, Screen, Netcat, o comando IP. Como você pode ver, então, entraram diversos assuntos novos e que na maioria dos treinamentos que estão aí no mercado, você não tem acesso. Eles ainda estão na versão lá atrás da LPI, o pessoal, pelo amor de Deus. Aqui não, aqui o conteúdo é atualizado. Você pode acessar lá na descrição do vídeo, tem um link que manda lá para a Wiki da LPI mostrando todo o conteúdo lá do exame, que é cobrado no exame. Você pode acessar e dar uma olhada. Então não perca tempo, corra lá para fazer a sua inscrição. Lembrando que as vagas são limitadas. Para que você tenha ideia, o treinamento de Docker, que é um treinamento muito mais específico. Nós tivemos mais de 50 inscrições nos 3 primeiros dias. Agora, com o treinamento da LPI, nós conseguimos aumentar a capacidade. Nós teremos um pouco mais de vagas do que teve na primeira turma do treinamento do Docker. Então, corra lá para reservar a sua vaga e conhecer melhor os detalhes do treinamento, como a data de início, o valor, a forma de pagamento e tudo mais. Não perca tempo. Corra lá para fazer o seu treinamento e se certificar e assim garantir aí uma vida profissional. Se você ainda não trabalha com o Linux, então é uma boa oportunidade para você entrar no mercado de trabalho. Ou então, se você já trabalha com o Linux, é uma boa oportunidade de aumentar ainda mais valor ao seu currículo, tendo uma boa certificação, com certeza você consegue uma melhor posição, uma melhor emuneração. Enfim, corre lá, faz a sua inscrição e venha conosco fazer o treinamento preparatório LPI para a primeira prova do exame do LPIC 1. Nós vamos fazer esse treinamento para a prova 101-400, que é a primeira prova do primeiro nível de certificação da LPI. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. e nos vemos aí durante os vídeos do canal Linux Chips ou então lá no treinamento preparatório para o exame da LPI, ok? Então se preparem que vai começar na bagaça, ok? Vai!